O diretor vou na 3 que eu vou caminhar pra cá porque a gente vai agora direto para Paranaíba porque a Prefeitura de Paranaíba dá posse para os novos concursados. Segundo a Prefeitura, o objetivo, a convocação, é diminuir o número de servidores contratados. Alex Santos. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E na manhã da última segunda-feira, o prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, deu posse para concursados aprovados no concurso de 2019 da gestão do ex-prefeito Ronaldo Miziara. Os termos de posse foram assinados no gabinete da Prefeitura com a presença de secretários e também da imprensa local. De acordo com a Secretaria de Administração, o concurso encerrou sua validade de dois anos no último dia 20 de novembro. E os aprovados convocados estiveram no último mês passando por exames de admissão. Mais de 40 pessoas foram convocadas para tomar posse de suas respectivas vagas. O objetivo do Executivo Municipal com essa convocação é, segundo eles, diminuir o número de servidores contratados, estando em consonância com o que orienta o Tribunal de Contas e também o Ministério Público. E, segundo o prefeito Michael Queiroz, a administração municipal tem interesse em realizar um novo concurso público para diminuir de vez os cargos de contrato.